Olá pessoal, todos bem? Todos na paz de Deus? Desejo que sim! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o plantio de dois galhos de sabugueira, como nós conhecemos lá na Paraíba ou sabugueiro, como é conhecido em Minas Gerais e em outras regiões. Aqui no Rio de Janeiro deve ser conhecido como sabugueiro também. É uma planta medicinal maravilhosa, serve para febre, inflamações, enfim, chá calmante. Muito bom, é uma planta medicinal polivalente. E eu queria muito conseguir isso daqui, que fosse da minha terrinha, das minhas origens. E meu pai me mandou esses gravetos aqui, esses galhos. Minha mãe teve o cuidado de colocar um algodão úmido, onde meu pai fez o corte. Envolveu com plástico filme, que aí mantém a umidade dentro do galho. E aí eu vou mostrar para vocês a situação do galho. Vou plantar aqui num pote. Esse pote aqui, se eu não me engano, ele tem cerca de uns 5 litros. 5 ou 6 litros, provavelmente 6 litros. E eu vou mostrar para vocês o plantio. Estou abrindo aqui. Primeiro, isso aqui é minha pequena cachorra vira-lata. É o hot value que eu tenho aqui em casa. Vamos lá. E assim, o importante é plantar logo. Chegou ontem, mas aí não deu tempo de plantar. Mas no trabalho eu já plantei dois galhos. Uma horta que a gente tem lá. É uma planta medicinal. Remota muito. O cheiro dela, nossa. Minha infância, perfeita. O galho não tem cheiro, tá pessoal? Aqui. Mas só a lembrança. Aqui, ainda está úmido. Olha aqui como está verde. Olha que maravilha. Está vendo? O algodão funcionou super bem. Vou tirar um pouquinho aqui da casca mais ainda. Olha só, pessoal. Veio da Paraíba para o Rio de Janeiro aqui. Veio por Sedex, naturalmente. E super verde. Aqui a outra ponta também. Ó, bastante úmido. Aqui, ó. Bem verdinho. Vamos tirar o outro também. Aí ontem eu fiz uma videochamada para o meu pai para descobrir qual a posição certa, né? Para não plantar o galho de cabeça para baixo. Porque aí não iria nascer. Mas aí eu entrei na internet, conversei bastante com o meu pai. E aí eu consegui a posição correta. Vou mostrar para vocês. Caso vocês tenham interesse, conseguirem um galho dessa planta maravilhosa. É um arbusto, tá? Uma árvore arbustiva. Ela deve ficar em torno de 3 metros de altura. Essa planta. Não lembro de ter visto maiores. Olha aqui, pessoal, como está bem verde. Super verde mesmo aqui. Olha como chegou úmido. Olha que bacana aqui, como vocês podem ver. Veio da Paraíba. Quer dizer, longe pra caramba. Aqui bem verdinho. Aqui para vocês verem. Super verde. Deixa eu focar. A minha cinegrafista aqui, ela está tentando focar. Isso, pessoal. Bem verde, estão vendo? Aqui. E bem úmido. Onde o algodão está envolto. Agora eu vou tirar outra ponta aqui para vocês verem também. Aqui, olha. Olha só, pessoal. Olha só. Bem verde. Bem verdinho mesmo. Então, o que acontece? O galho, ele tem uma pontinha preta aqui, olha. Essa daqui, essa pontinha. Tem essa outra pontinha preta aqui. Essa pontinha aqui fica para cima. Vai ficar assim. Tá? A pontinha preta para cima. E essa partezinha aqui para baixo. Pontinha preta sempre para cima. Tá? Então, não tem muito mistério. Só enfiar aqui. Tá? Esse outro, eu vou plantar ele também. Pontinha preta para cima. Esse daqui, dá para a gente fazer o corte aqui, senão esse galho vai nascer para cá. Minha esposa vai dar um pause. Eu vou, na realidade, eu vou cortar aqui esse galhinho. E vou cortar ele aqui. Dá um pause. Aqui, aqui, pessoal, já cortei. Esse pedacinho aqui, fui lá cortar. Para não nascer torto, né? O galho. Aí eu cortei aqui, como vocês podem ver, super verde. Pontinho preto para cima. Essa barriguinha aqui, para baixo. Vou colocar aqui a minha amiga Rottweiler latindo de novo. Vou colocar aqui cerca de dois dedos. Uns cinco centímetros, tá, pessoal? Aqui. Esse aqui eu não vou jogar fora. Eu vou colocar ele aqui em uma posição. Eu vou colocar ele bem aterrado. E vamos ver o que acontece. Né? Vai que. Vou colocar dessa forma. Aqui o galhinho que eu plantei. O outro também. E é isso, pessoal. Ficou dessa forma aqui. Depois, nessas pontas aqui, eu vou jogar. Aqui, onde está o corte aberto. Vou jogar canela. Para evitar de algum inseto vir. Fazer alguma besteira aqui na minha planta. Aprendi que a canela é um ótimo inseticida. E também cicatrizante. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver o desenvolvimento aqui. Tomara. Pedindo a Deus que dê certo aqui. Esse plantinho é uma planta maravilhosa. Que eu estou querendo há muito tempo. E vai dar certo sim. Vai crescer. Vai crescer. É isso aí, pessoal. Quem planta, colhe, né? Um grande abraço para todos. Quem gostou, joga aquele like. Quem não gostou, não clica em nada. E, como eu falo, bora plantar.